E aqui estamos de volta com o nosso projeto português digital ministrando videoaulas passo a passo que estão disponíveis aqui no nosso site na nossa página do Youtube que você poderá encontrar essa e as demais aulas apenas pesquisando por Naviandrade aqui no Youtube continuem se inscrevendo na nossa página emitindo suas opiniões e tirando suas dúvidas hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de concordância verbal que é a nossa videoaula parte 8 que começaremos com o caso 19 que trata dos núcleos do sujeito composto ligados por com o verbo concorda com o primeiro núcleo ou com todos então, núcleos do sujeito composto ligados por com o verbo faz a concordância com o primeiro núcleo ou com todos vamos aqui aos exemplos Marco com outros amigos consertaram ou consertou a cerca aqui está um sujeito composto formado por dois núcleos Marco e outros amigos e está ligados por com neste caso, Marco com outros amigos consertou a cerca o verbo consertar no singular concordando com o primeiro núcleo Marco então, Marco com outros amigos consertou a cerca ou Marco com outros amigos consertaram a cerca núcleo de sujeitos composto ligados por com verbo concorda com o primeiro núcleo ou com todos por este motivo, a nossa colocação do verbo aqui está no singular e no plural vamos a outro exemplo o presidente com sua comitiva já voltou ou voltaram à cidade o verbo voltar aqui tanto faz colocá-lo no singular quanto no plural no caso aqui, o presidente com sua comitiva já voltou à cidade o verbo voltar concordando com o primeiro núcleo do sujeito que é presidente ou o presidente com sua comitiva já voltaram à cidade o verbo voltar no plural concordando com todos ou seja, os dois núcleos presidente e sua comitiva o presidente com seus ministros desembarcou ou desembarcaram em Brasília as colocações do verbo aqui também estão corretas porque o verbo desembarcar tanto pode concordar com o primeiro núcleo que é presidente aqui está o presidente com seus ministros desembarcou em Brasília verbo concordando com o primeiro núcleo, presidente ou o presidente com seus ministros desembarcaram em Brasília o verbo no plural concordando com todos os núcleos ou seja, presidente e seus ministros outro caso o rei com sua comitiva presenciou ou presenciaram a cena mesmo raciocínio, mesma aplicação da regra núcleo de sujeito composto ligado por com o rei, aqui está o primeiro núcleo e o segundo núcleo, comitiva o rei com sua comitiva presenciou ou presenciaram a cena o rei com sua comitiva presenciou a cena o verbo presenciar concordando com o primeiro núcleo rei ou o rei com sua comitiva presenciaram a cena verbo no plural concordando com todos os núcleos mais um exemplo o presidente com os ministros reúnem-se ou reúnem-se no Palácio da Alvorada o presidente com os ministros reúnem-se no Palácio da Alvorada o verbo reunir no plural concordando com todos os núcleos ou o presidente com os ministros reúnem-se o verbo reunir no singular concordando apenas com o primeiro núcleo que é presidente o presidente com os ministros reúnem-se no Palácio da Alvorada ou o presidente com os ministros reúnem-se no Palácio da Alvorada em ambas as colocações o verbo está correto o promotor com o advogado dirigiu-se ou dirigiram-se à presença do juiz mesma aplicação da regra núcleos de sujeito ligados por com verbo ou concorda com o primeiro núcleo ou com todos no caso da concordância com o primeiro núcleo aqui está o promotor com o advogado dirigiu-se à presença do juiz verbo dirigir no singular concordando com o núcleo promotor ou o promotor com o advogado dirigiram-se à presença do juiz verbo dirigir no plural concordando com todos os núcleos promotor e advogado finalmente o atleta com o torcedor vibraram ou vibrou no estádio o atleta com o torcedor vibraram no estádio verbo no plural concordando com todos os núcleos ou seja os núcleos atleta e torcedor ou o atleta com o torcedor vibrou no estádio verbo no singular concordando apenas com o primeiro núcleo atleta caso 20 núcleo do sujeito composto ligados por ou ou por nem procurem fazer as diferenças antes no caso 19 estudamos núcleo do sujeito composto ligado por com hoje vamos estudar núcleos do sujeito composto ligados por ou ou por nem vamos portanto estudar a concordância verbal deste caso temos três situações a primeira delas havendo ideia de exclusão o verbo ficará no singular não havendo exclusão o verbo ficará no plural quando o ou indica retificação de número gramatical a concordância se faz com o núcleo mais próximo vamos ver exemplos de cada caso para aprendermos bem esta questão havendo ideia de exclusão o verbo ficará no singular no caso específico de núcleo de sujeito composto composto ligados por ou aqui está o nosso primeiro exemplo Mário ou Silvio ganhará o primeiro prêmio existe ideia de exclusão nesta oração? existe sim porque Mário ou Silvio ganhará o primeiro prêmio um ou outro há de ganhar o primeiro prêmio o prêmio não será destinado aos dois então está havendo uma ideia de exclusão e neste caso o verbo fica no singular Mário ou Silvio ganhará o primeiro prêmio o mesmo exemplo apenas usando o nem nem Mário nem Silvio ganhará o primeiro prêmio existe sim neste caso também uma ideia de exclusão porque nenhum nem outro vai ganhar o primeiro prêmio simplesmente estão descartados estão excluídos daí a ideia de exclusão e portanto o verbo no singular não havendo exclusão o verbo ficará no plural aqui está a chuva ou o vento podem modificar o relevo se você atentar bem para esta oração para esta frase você vai ver que neste caso não existe a exclusão porque ou um ou outro fenômeno no caso aqui a chuva ou o vento podem modificar o relevo independe qualquer um dos dois hão de modificar o relevo mas aqui na questão anterior nosso exemplo anterior havia ideia de exclusão porque nenhum nem outro ganhará ou um ou outro ganhará mas aqui um ou outro pode ganhar pode modificar no caso específico a chuva ou o vento podem modificar o relevo o verbo poder fica portanto no plural fazendo a concordância com os núcleos do sujeito composto ligados por o e que portanto não há exclusão não há ideia de exclusão nem a chuva nem o vento podem modificar o relevo não existe ideia de exclusão porque nenhum nem outro podem modificar o relevo é o contrário do que disse a questão no exemplo anterior estou apenas usando nem mas é o mesmo exemplo não existe ideia de exclusão e neste nosso caso o verbo fica no plural o verbo poder no plural nem a chuva nem o vento podem modificar o relevo e finalmente apenas referente ao ou quando o ou indica retificação de número gramatical a concordância se faz com o núcleo mais próximo procurem ver essas diferenças para numa questão em que você se deparar com esta situação você saber realmente colocar o verbo na concordância correta aqui está a guerra ou guerras destrói este mundo está havendo uma ideia que indique retificação do número gramatical sim a guerra o que é número gramatical o verbo a palavra no singular ou no plural aqui está a guerra ou melhor guerras destrói este mundo então o verbo concorda apenas com o núcleo mais próximo a guerra ou guerras e por o núcleo mais próximo se encontrar no plural isso nos levou a fazer a concordância do verbo destruir também no plural e finalmente a expressão haja vista temos as seguintes situações primeira a expressão haja vista seguida ou não da preposição a e segundo a expressão haja vista sem a preposição a ora seguida ou não da preposição a também não é sem a preposição a é sim mas aí eu resolvi separar os dois casos para atentarmos para a seguinte diferença vamos ver os exemplos no caso da a expressão haja vista ser seguida ou não da preposição primeiramente vamos analisar o seguinte fica invariável esta expressão ela fica invariável portanto a expressão haja vista seguida ou não da preposição a ela fica invariável ou seja verbo no singular mesmo que ela venha seguida da expressão no plural observe e sem a preposição a pode variar o verbo haver percebeu a diferença vamos com os exemplos para podermos assimilar melhor aqui está haja vista os últimos pedidos está seguida da preposição a não então ficou invariável haja vista mesmo que venha seguida de expressão no plural como está aqui os últimos pedidos a expressão está no plural mas nunca flexione nunca botam nunca botem hajam vista os últimos pedidos porque ela aqui não está seguida de preposição seguida ou não da preposição a a expressão fica no singular haja vista aos últimos pedidos está seguida de preposição sim aos está aqui uma contração da preposição a com o artigo os haja vista haja vista aos últimos pedidos seguida de uma expressão no plural seguida de preposição mas permaneceu no singular invariável haja vista aos últimos pedidos o autor deverá receber vários prêmios haja vista suas excelentes atuações haja vista não seguida de preposição mas seguida de um nome no plural ela permanece invariável ou seja no singular não está com preposição neste caso específico vai ser difícil convencer aos fiscais que não houve fraude haja vista as diversas falhas contábeis então também não está seguida de preposição e a expressão haja vista seguida ou não da preposição a fica invariável o verbo no singular o verbo neste caso haver mesmo que ela venha seguida de expressão no plural que neste caso a expressão é as diversas falhas contábeis vamos analisar agora a expressão haja vista sem a preposição a pode variar o verbo haver neste caso específico está aqui hajam vista os últimos conhecimentos então sem a preposição a como não tem preposição a aqui tem um artigo definido seguida de uma expressão no plural últimos conhecimentos então pode-se sim flexionar o verbo haver por esta razão hajam vista os últimos conhecimentos neste caso está correto observação o substantivo vista sempre fica no feminino aqui nós flexionamos o verbo haver mas vista nunca pronuncia haja visto mesmo que seja seguido de uma expressão no masculino mas vista não se flexiona sempre fica no feminino é o mesmo que nas expressões ponto de vista tenham em vista tendo em vista etc e aqui terminamos a nossa parte 8 do nosso assunto de concordância verbal assista a parte 9 clicando aqui neste retângulo que o site do youtube te levará diretamente a nossa parte 9 do nosso assunto de concordância verbal de concordância